Oi amores, oi tchucos, oi chichus, oi amoras! 22 costumes dos alemães, pra vocês aí que não viram o primeiro vídeo meu falando sobre costumes na Alemanha vocês podem estar procurando aqui no canal, queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal clique aqui abaixo, se você não é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu comentário o primeiro costume é acordar cedo, os alemães eles tem costume de acordar cedo os brasileiros tem costume de acordar cedo? Não, brasileiro ele só acorda cedo porque ele tem que trabalhar se ele não trabalhar, como é que ele vai pagar as dívidas, como é que ele vai se sustentar a não ser os idosos, os idosos eles gostam de acordar cedo, na verdade não é porque eles gostam é porque eles não sentem tanto sono quanto os mais novos, mas pelo menos a grande maioria aí pessoas jovens eles gostam de dormir bastante e eu sou uma pessoa que eu amo dormir e se deixar eu passo o dia inteiro dormindo eu não acordo nem pra comer os alemães simplesmente eles acordam somente pra estar ali conversando, tomando um chá, tomando um café pra nada, só pra acordar cedo o costume número 2 é tomar água com gás, gente, os alemães eles tomam a água com gás porque como a água da torneira tem muito cloro, ela tem alta quantidade de cloro, então eles preferem não tomar muito água da torneira então eles preferem estar comprando a água pra beber e como no supermercado as águas elas são com gás, então eles compram água com gás e eles adoram tomar água com gás e eles só bebem água com gás às vezes eu até tomo, na casa do meu irmão tem uma máquina de fazer água com gás e na casa do meu souro também tem uma máquina de fazer água com gás e às vezes acontece de tomar mas na verdade eu prefiro tomar a torneira mesmo, água normal, porque a que mata a minha sede é essa o costume número 3 as aulas duram o dia inteiro sim, gente, não é como no Brasil, o meu período é só pela parte da manhã ou é só pela parte da tarde ou à noite não, aqui na Alemanha é o dia inteiro número 4 amam economizar os alemães eles economizam em tudo deve ser por isso que eles são ricos, né número 5 só tomam bebidas em temperatura ambiente seja lá qual for a bebida cerveja, coca-cola, suco, só em temperatura ambiente por quê? como aqui é frio então eu acho que eles preferem tomar em temperatura ambiente, temperatura natural do que tomar a bebida gelada mas, gente, eu não me acostumo com isso ainda não me acostumei com isso ainda a água torneira, ela tem que sair às vezes geladinha mas, por exemplo, cerveja ou coca-cola aí eu acho que tem que ser gelada, gente se não for gelada, não dá não, não rola não número 6 são acostumados com frio os alemães eles são muito acostumados com frio por nascer num país frio por ter muito contato com a neve com temperaturas muito negativas e temperaturas muito frias então eles têm o costume muito costume com frio e eles gostam muito de colocar o casaquinho preto ou o casaco escuro e vão pras ruas e a gente sai na rua e vê uma porrada de casaco preto ou casaco de tons escuros e é isso aí número 7 vão ao médico por tudo sim, porque eles sentirem a dor na unha eles vão ao médico diferente dos americanos os americanos já não vão ao médico por qualquer coisa mas os alemães eles gostam de ir ao médico número 8 são bastante pacientes eu queria muito, muito, muito e muito ter a paciência dos alemães mas eu um dia consigo, um dia eu chego lá tem mania de colocar cortininha na janela aquelas gente, acho que vocês ouviram ainda mas tem uma cortininha que ela pega mais ou menos a metade da janela ela é mais ou menos daqui pra cá e quase todas as casas aqui na Alemanha eu ainda vou mostrar pra vocês nos meus stories da próxima vez que eu vier eu ainda vou mostrar pra vocês porque eu acho que e não vai dar tempo porque eu já vou pro Brasil amanhã já minha viagem já é amanhã eu um dia ainda mostro pra vocês essa cortininha não sei porquê mas eles gostam de usar essa cortininha nas janelas eu acho que é pra as pessoas não conseguirem ver direito o que que tá rolando dentro da casa alguma coisa do tipo aqui a minha sogra ela tinha colocado pro pro meu namorado ela tinha colocado nas duas janelas aqui na do quarto e aqui na da cozinha e aí quer dizer a do quarto não sei mas tinha colocado aqui na cozinha e aí meu namorado ele não gosta ele tirou mas é tão linda a cortina tão lindo do material tão lindo um bordado tão perfeito mas eu acho estranho essa cortininha na janela nas janelas o costume de número 10 eles tem hora certa pra tudo tudo não se atrase por favor nos Estados Unidos também eu acho que em toda a Europa e Estados Unidos é assim se você marcar um horário faça de tudo pra você chegar pontualmente naquele horário não atrasa minutos não atrasa porque eles são bastante pontuais e eles levam muito a sério então atraso é falta de educação para os alemães tudo tem que ser agendado antes então se você tá querendo ir na casa de um alemão tomar um café um chá conversar não vai simplesmente sair a sua casa e ir lá bater na portinha dele ou tocar a campainha que isso não dá certo gente tudo tem que ser agendado antes bem antes ou pelo menos dois dias antes de você ir na casa da pessoa ou qualquer compromisso que seja você tem que avisar a pessoa antes tem que ser agendado eles levam super a sério isso tá até com relação a criança alguma coisa se você tem um filho e ele quer sair fora pra brincar com os coleguinhas você tem que ligar pra família e avisar bem antes um dia antes dois dias antes você já tem que avisar que você tá o dia tá o horário você quer marcar de ir no parquinho e as crianças brincarem número 11 são super pontuais número 12 homens fazem xixi sentado na privada né no sanitário é os meninos os homens eles fazem xixi igual as mulheres fazem sentadinhos e eu acho isso bonito perfeito porque evita de sujar a privada de melar o chão de xixi de deixar tudo melado porque tem homem que não acerta com o chão buraco da privada então você não tem perigo de você ir no banheiro e encontrar o banheiro fedendo a xixi ou sujo de xixi porque não não vai acontecer eles fazem xixi sentado isso já é desde ele já aprende desde criança na escola né no jardim de infância enfim na escola porque lá tem um aviso para os meninos fazerem xixi sentado então já vira um costume para os meninos então eles já crescem com esse costume de fazer xixi sentado isso eu vou mesmo que eu não esteja morando aqui na Alemanha quando eu tiver o meu filho eu vou ensinar esse costume pra ele o número 3 é pessoas mendigam por opção gente aqui tem pouquíssimos mendigos nossa eu conto nos dedos quantos mendigos eu vi aqui na Europa na Europa tanto em Londres como aqui na Alemanha eles as pessoas elas são mendigos por opção por quê? porque o governo eles tem os programas que ajudam as pessoas então se as pessoas não trabalham não tem condições de trabalhar ou tem filho em casa alguma coisa do tipo não tem um emprego o governo ele tem um programa que ele vai pagar a moradia ele vai vai pagar ou ele vai pagar a sua luz ele vai pagar tudo pra 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 você mas aí gente tem as regras né como tudo na vida tem as regras e as pessoas tem que seguir as regras por exemplo uma delas é não beber bebida alcoólica então tem gente que é um pouco viciado em bebida alcoólica e aí acaba bebendo e acaba sendo expulso do programa da casa enfim vai pras ruas porque prefere beber ou não consegue deixar a bebida então acontece de ver mendigos porque não seguir as regras do programa do governo então vira mendigo número 14 os cachorros são tratados como gente isso os cachorros eles têm até plano de saúde eles pagam até impostos para os cachorrinhos e eles são mesmo tratados como gente a gente não vê eu acho que eu nunca vi um cachorro largado na rua aqui porque também eles não deixam o cachorro largado nas ruas se tiver cachorro largado nas ruas vem um carrinho um carro e pega o cachorro e leva lá para um local que eles são muito de conta dos cachorros então não acontece de ver cachorro largado na rua pelo menos eu nunca vi e a maioria das pessoas tem cachorro muito muito é difícil é raro você ver uma pessoa que ela não tenha um cachorro 15 café chá bebidas sem açúcar pra gente pra quem faz a dieta uma dieta por exemplo eu como a minha irmã faz a dieta dela de tomar um café sem açúcar bebida sem açúcar eu também me adaptei a essa dieta de não consumir açúcar no café no leite no suco só mesmo se o suco for bastante azedo então com exceção do suco de limão que o de limão eu tomo sem açúcar também então pra mim é tranquilo mas pra quem toma com açúcar é não vai esperar que o seu café ou o seu chá já venha com açúcar porque não vai vir mas eles costumam também trazer o potinho de açúcar caso você queira colocar dentro da bebida número 16 não tomam banho todos os dias isso é verdade pra vocês que tem curiosidade que rola aquele boato que americanos que europeus eles não tomam banho todos os dias sim gente isso é verdade eles não tomam banho as crianças não tomam banho todos os dias tá e quando acontece de tomar banho eles não passam eles não costumam passar o sabonete em barra ou mesmo sabonete líquido que é o que eles mais usam aqui na Alemanha sabonete líquido tá porque não deixa a pele muito seca e aqui na Alemanha a pele da gente costuma ressecar muito por causa do frio principalmente pra quem tem o costume de morar em países quentes como eu a minha pele fica super ressecada então não tenho a minha pele não costumou com o frio então fica super ressecada tem que passar creme toda vida então os alemães eles não costumam tomar banho todos os dias e quando tomam é raro eles passarem acho que uma vez na semana eles devem passar lavar o cabelo passar o shampoo usar o sabonete líquido na pele mas o restante dos dias se eles tomarem banho é só com a água mesmo passa uma água ali no corpo e tá tomado o banho pra não tirar a oleosidade da pele e não deixar a pele tão seca tão ressecada tá bom? número 17 é assuar o nariz com lenços em qualquer lugar eles tem sempre um lencinho até as mulheres tem sempre um lencinho dentro do bolso do casaco os homens também então em qualquer lugar que eles estejam eles vão assuar o nariz porque eles tem nojo de quem sunga o líquido pra dentro realmente né gente é nojento mas os brasileiros já tem mais costume de sungar pra dentro isso já é um costume mais dos brasileiros mas europeus eles assuam o nariz eles podem estar na mesa comendo se você vê um alemão ou um europeu ele na mesa comendo e se você vê ele assuando o nariz que eles assuam mesmo até que saia tudo né sai tudo quanto é catarro ali sai tudo que tá dentro do nariz se você vê não vai achar estranho mas não tem como não achar estranho mas pelo menos finge que você tá que você faz a mesma coisa que pra eles é super normal fazer isso agora se você tiver na mesa meu amigo se você tiver na mesa não vá fazer a vergonha de sungar o que você tem pra dentro não que isso pra eles é nojento costume de número 18 não gostam que tirem foto deles se você tiver em algum local e você quer tirar foto ali da passagem e de algum lugar bonito e de alguém e aí tiver um alemão perto eles vão virar cara ou eles vão sair ou eles não gostam que tirem foto deles tá bom? costume de número 19 olham quantos graus vai fazer ou está fazendo todos os dias eu acho isso legal porque tipo você quer saber se vai chover se vai nevar se vai fazer sol qual tipo de roupa que você vai vestir já que o tempo o tempo o clima ele costuma mudar de repente às vezes tá fazendo solzão e aí de repente vem e começa a nevar ou vice-versa então mas é eles tem costume já eu simplesmente ponho a minha roupa e eu não tô nem ligando se vai chover ou se vai nevar ou se vai fazer sol sai do jeito mesmo que eu olho pro tempo eu já sei não vou vestir essa roupa porque tá assim não olho no celular de número 20 são muito sincero por exemplo sabe quando alguém pergunta se o que você quer ganhar de presente no Brasil você a gente costuma falar ah não precisa não precisa se preocupar imagina não precisa trazer presente e o seu amigo ou a sua amiga a pessoa ela vai levar mesmo assim o seu presente mas aqui na Alemanha se você falar não precisa de presente não precisa se preocupar imagina eu não quero não 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 você vai ficar sem o seu presente aceito aceito o seu presente agradeça eu pelo menos quando eu recebo um mimo com um presente principalmente dos socros eu fico super grata e mostro que eu gostei que eu fiquei super feliz porque eu sei que isso agrada a pessoa e que é educada de número 21 eles não costumam falar da própria vida das pessoas e eles não costumam falar da vida dos outros eu acho isso também super lindo super super mega como eu queria que o Brasil fosse assim meu Deus do céu o que tem de gente que gosta de falar da vida dos outros e gosta de falar da própria vida da todo mundo já é um costume né gente mas né fazer o que? 22 todo mundo só começa a comer quando todo mundo todas as pessoas estão à mesa principalmente o anfitrião quem é o anfitrião? a dona da casa ou o dono da casa enfim todo mundo só começa a comer qualquer coisa que seja o café da manhã o jantar o almoço o lanche qualquer refeição que seja as pessoas só começam a comer quando todo mundo está sentado à mesa eu já passei uma vergonha na casa dos sogros porque eu não sabia disso e quando a gente foi sentar para o jantar e tudo mais eu estava sentada o meu sogro sentado o meu namorado sentado só que a sogra não estava sentada e eu não sabia desse costume ela tinha levantado para pegar alguma coisa eu acho que era guardanapos alguma coisa do tipo e eu não sabia desse costume então gente comecei a comer só que na segunda que eu coloquei na boca que eu olhei que o meu sogro não estava comendo estava com a mãozinha quietinha aqui e o meu namorado também com a mãozinha quietinha aqui na mesa eu percebi que eu estava passando um mico e que isso poderia ser falta de educação e aí fazer o que? eu já tinha conversado então eu parei fiquei super envergonhada que eu espero que eles tenham entendido e foi aí que eu percebi que isso também era um costume aqui na Alemanha então gente não passa essa vergonha não logo na casa dos sogros vai comer todo mundo junto que a gente vai pra casa dos sogros ou pra casa dos sogros ou que eles vêm pra cá eu sempre lembro desse mico então eu sempre espero todo mundo sentar na mesa e quando todo mundo começa a comer aí sim eu começo a comer então gente foi isso esses foram os costumes alemães eu espero que vocês tenham gostado do vídeo quero dizer pra vocês que estou chegando no Brasil tá eu espero que eu me adapte né há pouco de tempo que eu vou ficar aí no Brasil espero que eu me adapte é isso espero que vocês tenham gostado deixa seu comentário aqui abaixo se inscreve no canal deixa seu like ou seu dislike se você não gostou do vídeo e é isso milhões de beijos tchau 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 Belezinha, o que eu passei é a chapinha, porque se eu não passo a chapinha, o negócio fica feio. Preciso fazer inteligente urgente e aqui não tem produtos de inteligente e eu também não sei fazer inteligente sozinha. Então, eu espero que a minha irmã, ela me salve assim que eu chegar no Brasil.